Disma Tratores está presente também neste grande evento. E ao meu lado está o David. Tudo bem, David? Tudo bem, prazer, boa tarde. A Disma Tratores trouxe uma novidade que me surpreendeu. É a plantadeira. Sim, hoje nós estamos com tecnologia muito avançada. A nossa plantadeira Momento 24 linha. Ela veio aí pra suprir e atender os clientes que querem ter eficiência de aplicação da parte de adubo. Plantio, a quantidade de população que precisa ser jogada. Controle de sessão para não ter desperdício tanto de semente quanto de adubo. E ela vem pra ajudar o produtor cada vez mais. A Disma oferece aí soluções para o homem do campo. Isso. Não só soluções, através das nossas plantadeiras. Principalmente essa daí que é uma alta tecnologia. Ela vem também com vários produtos aí pra atender o agricultor. Além da plantadeira também tem uns tratores aqui que vai fazer a diferença. Sim, além da plantadeira temos tratores, temos autopropelidos, que são os pulverizadores. Tem as colheitadeiras e diversos implementos necessários para atender a demanda do que necessita o agricultor. Na hora do seu plantio, na hora da correção de pulverização de pragas e da colheita também. O agricultor que está assistindo agora se interessou por uma dessas máquinas ou a plantadeira. Como que faz? É só entrar em contato com a sua revenda da Disma. Hoje a Disma tem oito concessionárias. A matriz Arassatuba, Andradina, Damantina, Prudente, Tupan e Ourinhos. E esse ano nós abrimos Taquarituba. E logo temos uma loja que está pra ser aberta em Marília, que seria a nona loja.